De Corinto para o mundo Mineiros e um carioca, sempre unidos no farró Com o brilho, parada dura, o bailão levanta a porta Esta sanfona de ouro, sempre foi iluminada São Geraldo e Santos Reis, foi guiando sua estrada O sanfoneiro do povo, deixou o povo ao feliz Abriu portas e fronteiras, balançou o nosso país Esta é uma homenagem pra todos os povos Que faz o povo dançar por esse chão brasileiro O Brasil de norte a sul, conhece esta sanfona O porró de uma gabinha, todo mundo se apaixona Esta sanfona de ouro, sempre foi iluminada São Geraldo e Santos Reis, foi guiando sua estrada O sanfoneiro do povo, deixou o povo ao feliz Abriu portas e fronteiras, balançou o nosso país Abriu portas e fronteiras, balançou o nosso país Meu Deus, onde está agora a mulher que amo? Será que está sozinha ou acompanhada? Só sei que aqui no instante eu estou morrendo Morrendo de saudade dela no mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento me encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu azoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha cima Minha estrela de ouro Meu Deus, mande que o vento me encontre com ela Pra dar minhas tristes notícias com seu azoite Dizer que por não estar abraçado com ela Eu choro meu pranto escondido no colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela E a ausência dela provoca meu choro Ela é a luz que me ilumina Deusa da minha cima Minha estrela de ouro Alô, moçada, está chegando aqui agora Venho vindo lá de fora e não posso demorar Eu sou mineiro, seu caboclo é pertinente O meu pai era valente, também gosto do azar Eu sou filho do tal de parada dura Que só anda em noite escura Eu sou duro de roer E agora, minha gente, abre a ala Vou fazer chuva de bala Meia dúzia vai morrer Aonde eu chego que só vejo união Juro que não acho bom E minha orelha logo esquenta Então eu ponho meu trinta pra estourar E junto todos vão tomar uma pinguinha com pimento Se por acaso alguém recusa de beber Meu sangue começa a perder Já dou início a brincadeira Pra ir adiante não se vê ninguém em pé Só leone e mulher misturado na poeira Eu sou mineiro lá do Oeste de Mina Nem o tempo me domina Me chamo quebra-topete Um dia desse surrei trinta camaradas Só na base da pernada Ponta pé e telequete Eu já fiz estrela troca de lugar Fiz a lua apagar E o sol virar balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois agora estou trancado Mais grave que uma prisão Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Cheguei com ela e mandei ela embora Me arrependo pois agora ela não quer mais voltar Tentador de cotovelo danada Me ver sozinho como eu vi é muito chato Só de ver o seu retrato Enche a cara e vou chorar Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Nunca pensei que doesse desse jeito Aqui dentro do meu peito a paixão veio morar Eu reconheço que fui eu mesmo culpado Por isso sou obrigado a sofrer sem reclamar Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Tentador de cotovelo danada Quase morro de ciúme e despego Tentador de cotovelo danada Eu procuro esconder mas não tem jeito Tentador de cotovelo danada Eu já abracei outro corpo pensando no seu Também já meti em outra boca lembrando a sua Desesperada eu pensar que você me esqueceu Eu saio em busca de outros amores da rua Mas outros amores não mudam a realidade Só me fazem lembrar o passado que a gente viveu Em meu quarto eu grito seu nome com tanta saudade Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Meu coração não aceita amor diferente Meu coração não aceita amor diferente Somente o calor do seu corpo me satisfaz Vem amor, não estou conseguindo aguentar seu adeus Vem amor e me faça feliz novamente Viver sem você é uma barra pesada demais Você é tudo em minha vida A razão do meu ser De todos os amores que eu tive é o mais importante Você é o ar peiro para sobreviver Minha joia preciosa, meu mar o brilhante Você é meu céu, minha luz, é o meu tudo enfim O amor que eu tanto sonhei, você trouxe pra mim Elevo os meus olhos ao alto e agradeço a Deus Pelo privilégio dos carinhos seus, que me libertou do meu mundo ruim Agora, meu mundo é radiante, você é meu brilhante Somente bem me fez Sorria, sorria coração Tristeza e solidão Adeus pra vocês Você é meu céu, minha luz, é o meu tudo enfim O amor que eu tanto sonhei, você trouxe pra mim Elevo os meus olhos ao alto e agradeço a Deus Pelo privilégio dos carinhos seus, que me libertou do meu mundo ruim Agora, meu mundo é radiante Você é meu brilhante Somente bem me fez Sorria, sorria coração Sorria coração Tristeza e solidão Adeus pra você Adeus pra você Eu pensei em lhe entregar Meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais Mas parei por um instante, pensei mais dez minutinhos e voltei um pouco atrás Recordei que no passado, você esteve ao meu lado e roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais E agora para cantar com a gente O autor desta linda canção Ronaldo Adriano É com você meu irmãozinho Deixa comigo o trio parada dura Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, muito doida Querida Querida estou aqui mais uma vez Mas não vim pra me indicar o seu amor Nosso amor já desabou, isso eu já sei Por isso eu vim pedir mais um favor Me dê um golpe de misericórdia Me mande pro inferno se quiser Mas por favor me mate de outra maneira Por que morrer de amor é tão cruel Veja só em quem você me transformou Me tornei um morto vivo ambulante Que por fora ainda dou sinal de vida Mas só por dentro casarão sem habitante Música Já que não sou seu grande amor que um dia fui Já que você já dividiu sua paixão Já não sou dono absoluto dos seus beijos Talvez já nem esteja no seu coração Por isso me abandone de uma vez Saberei obedecer suas vontades Pra morrer de amor juntinho de você É melhor distante viver É melhor distante viver de saudade Veja só em quem você me transformou Me tornei um morto vivo ambulante Que por fora ainda dou sinal de vida Que por fora ainda dou sinal de vida Mas só por dentro casarão sem habitante Que por fora ainda dou sinal de vida Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nenhum pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede e meu alazão Até mesmo as lá franca, bateu as asas do sertão Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda consigo meu coração Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda consigo meu coração Hoje longe muitas léguas, uma triste solidão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Espero a chuva cair de novo, pra eu voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores, não viu? Eu voltarei, viu meu coração Eu te asseguro, não chores, não viu? Eu voltarei, viu meu coração Eu voltarei, viu meu coração Às vezes fico pensando porque tem que ser assim Gostar tanto de alguém que sequer lembra de mim É um viver por viver, um negócio esquisito A gente não vê beleza nesse mundo tão bonito Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Paixão enquanto tem fogo queima doce e feito mel Com massa vai desenhando dois corações pelo céu Nossa paixão foi assim, sentimento que queimou Até se acabar em cinzas apagando nosso amor Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Toda estrada que eu conheço vai pra lá e vem pra cá Só a estrada do amor que não faz você voltar Cada vinte e quatro horas nasce sol e nasce lua Só meu dia é diferente, nasce só saudade sua Eu já vi Já sofri e até chorei e até chorei Sozinho, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que o amor tomou Sei que o amor tomou Sei que o amor tomou O amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Hoje eu só penso em meu bem Sei que o amor tomou Sei que o amor tomou Tudo o amor tomou Tudo que sonhei Sei que o amor tomou Sei que o amor tomou Meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Porque sou feliz Porque sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu só penso em meu bem Agora eu posso dizer adeus solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Que sou feliz e tenho alguém para amar Que sou feliz e tenho alguém para amar Que sou feliz e tenho alguém para amar Numa mensagem e nossa gratidão Do seu irmão Barrerito, do Crione, do Mangabinha e de todos os seus fãs Viver Era o que eu mais sabia Eu brincava, eu corria Pelos palcos da vida Mandei pra cumprir meu destino E voltei ser menino Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles foram minhas vontades Minha paz, liberdade Eu fiquei aqui Meus passos Onde estão os meus passos Que esqueceram meu corpo Que é levado nos braços Meu Deus E a fé me eleva Meus pés Se afastaram do chão Mas o meu coração Se juntou esta terra Se afastaram Conheço um velho ditado Que é do tempo dos agais Diz que um pai trata dez filhos E dez filhos não tratam pai Sentindo o tempo Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho pé Na minha casa O senhor tem que sair O senhor tem que sair O pobre velho pé O pobre velho calado Pegou Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó Seu paletó sacudiu Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Jorando ele pediu O velho pé O velhinho comovido Pra não ver o neto chorando Parte o couro no meio E pro netinho foi dando E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer se for Que seu avô ia levando Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça E nós não se culminar Essa metade do couro Vou dar pro senhor levar Música 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 Uma comadre que eu tenho fala mal de todo mundo Somente ela é quem presta, o resto é vagabundo Moça solteira é piranha, mulher casada é cadela Qualquer um está ferrado se cair na língua dela De tanto fazer com o Chico, veja o apelido dela O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira que tremenda O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira que tremenda O Chiqueira Só vive de casa em casa, de tudo ela quer saber O que ela vê, ela aumenta ou inventa o que não vê É uma confusão danada, com esse seu leva e traz Quando o bicho vai pegar, ela quer voltar atrás Por aqui não disse nada Que o povo é que fala demais O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira que tremenda Por Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira que tremenda Por Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira, o Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira O Chiqueira O Chiqueira, o Chiqueira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto